Sotaque 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 Explicar 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 Ferver 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 Vazo 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 Júnior 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 Preguiçoso 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 Luta 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 Aceitar 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 Capaz 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 Rastrear 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 Sotaque Sotaque Explicar Explicar Ferver Ferver Vaso Júnior 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 Preguiçoso Preguiçoso Luta Luta Aceitar Aceitar Capaz Capaz Rastrear Rastrear Século 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 Custo 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 Impressionar 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 Envolver 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 Embruso 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 Paul 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 Lógico 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 Calor Morango 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 Cursu 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 Século Século Cursu 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 Cursus Impressionar Impressionar Envolver 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 Embrulho Envolver Embrulho Pólo Pólo Lógico Lógico Calor Calor Morango Morango Curso Curso Provar 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 Vásico 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 Salto 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 Silêncio 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 Fundição 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 Introduzir 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 Porto 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 Rabo 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 Refeição 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 Asa 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 Azar Provar Provar Vásico Vásico Salto Salto Silêncio Silêncio Fundição Fundição Introduzir Introduzir Porto Porto Rabo Rabo Refeição Refeição Asa Asa Diligente 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 Prática 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 Util. 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 Penso. 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 Março. 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 Presente. 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 Convidado. 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 Combustível. 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 Acima. Acima. Acima Acima Diligente Diligente Prática Prática Gás Útil Útil Anjo Anjo Março Março Presente Presente Convidado Convidado Combustível Combustível Acima Acima Já 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 Ganho 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 Comércio 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 Comprimido 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 Destruir-se 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 Aço 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 Palácio 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 Excavação 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Veia 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 Já 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 Ganho 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 Comércio 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 Comprimido 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 Destruir-se Destruir-se Aço 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 Palácio 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 Excavação 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Veia 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 Doença Viagem 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 Guia 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 Junts 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 Wahl Val Val Eutronics 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 Engenhar 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 Tiro 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 Doença Doença Viagem 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 Guia 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 Junts 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 Val 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 Eutrónicos 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 Palestra 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 Engenhar 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 Comunicar Comunicar Tiro Tiro Tentativa 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 Perfeito 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 Surpresa 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 Evitar 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 Nenhum 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 Paciente 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 Carvão 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 Conta 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 Perdoar 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 Dentro. Tentativa. Tentativa. Perfeito. Perfeito. Surpresa. Surpresa. Evitar. Evitar. Nenhum. Nenhum. Paciente. Paciente. Carvão. Carvão. Conta. Conta. Perdoar. Perdoar. Dentro. Dentro. Milhares. 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 Prata. 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 Trovão. 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 Vários. 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 Ponto. 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 Complicado. 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 Agulha. 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 Farinha. 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 Carteira. 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 acontecer melhor melhor prata prata trovão trovão vários vários ponto ponto complicado complicado agulha agulha farinha farinha carteira carteira acontecer acontecer local 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 brigo 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 chorique chateado 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 chuveiro chuveiro Cheveiro Cheveiro Filme 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 Personalizadas 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 Leve 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 Semente 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Castelo 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 Local 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 Perigo 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 Chateado Chateado Cheveiro 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 Filme 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 Personalizadas Personalizadas leve leve semente semente com um ouro com um ouro castelo castelo descobrir 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 eleger 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 cansado 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 evento 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 batida 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 história 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 geral 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 relaxar 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 previsão 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 Dividir 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 Descobrir Eleger Eleger Cansado Cansado Evento Evento Batida Batida História História Geral Geral Relaxar 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 Previsão Previsão Dividir 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 Herói 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 Ordinar Ordinar Ordenar Recuperar 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 Devo 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 Diabo 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 Caridade 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 Ângulo 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 Acordado 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 Especial 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 Latido 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 Herói Herói Ordenar 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 Recuperar Recuperar Devo Devo Diabo 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 Caridade 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 Ângulo Ângulo Acordo 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 Especial 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 Latido Latido Exame 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 Incentivar 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 O O O O Honesto 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 Providenciar 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 Superar 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 Querida 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 Honra 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 Mês 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 Exame Exame Conform Incentivar 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 O O Honesto Honesto Providenciar Providenciar Superar Superar Querida Querida Honra Nem Nem Mês Mês Variar 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 Cura 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 Febre 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 Exibição 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Dobrar 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 D... 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 Boa mulher Boa mulher Cliente 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 Dorido 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Variar Variar Cura Cura Febre Febre Exibição Exibição Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Dobrar Dobrar Boa mulher Boa mulher Boa mulher Cliente 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 Dorido Dorido Em outro lugar Em outro lugar Ladra-o 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 Arco Arco Arco, 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 Sobrinha, 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 Sobrinha. Confortável, 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 Voar, 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 A Floresta, A Floresta, A Floresta, A Floresta, Sempre Que Sempre que Sempre que Sempre que Respeito 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 Interesse 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 Pilosos 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 Ladra-o Ladra-o Arco Arco Sobrinha Sobrinha Confortável Confortável Voar Voar A floresta A floresta Sempre que Sempre que Sempre que Respeito 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 Interesse 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 Pilosos 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 Grosso 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 Jurar Jurar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Índice 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 Garganta 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 Perfeito 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 Louco 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 Juiz Pozada 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 Diminuir 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 Grosso Grosso Jurar Jurar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Índice Índice Garganta 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 Perfeito Perfeito Louco Louco Juiz 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 Pozada 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 Diminuir 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 Semelhante Smecu Smejant 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 Pl îa LÀ 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 Montante 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 Emprestar 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 Contato 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 Medo 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 Azidar 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 Gesto 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 Empresa 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 Buraco 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 Smient Smient La La Montente Montente Emprestar Emprestar Contato Contato Medo Medo Azidar Azidar Gesto Gesto Empresa Empresa Buraco 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 Violento 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 Riqueza 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 Trabalho 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 Importar 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 Ponte pont 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 urron 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 contratares 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 lembrar 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 Esforço Aventura 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 Violento Violento Riqueza Riqueza Trabalho Trabalho Importar Importar Ponte Ponte Horror Horror Contratar Contratar Lembrar Lembrar Esforço Esforço Aventura Aventura Derrotan 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 Inseto 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 Paz 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 Suave 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 Costa 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 Negrau 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 Médio 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 Comum 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 Entrar 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 Menção 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 Derrota 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 Inseto Inseto Paz Paz Suave 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 Costa Costa Negrau Negrau Médio 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 Comum 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 Entrar 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 Menção 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Nação 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 Concha 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 Mobília 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 Secretário 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 pele 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 identar 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 guarda 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 relatório 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 picante 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 célula 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 nação nação concha concha mobília mobília secretário secretário pele 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 identar 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 guarda guarda relatório 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 picante picante transmissão 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 Ainda 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 Salário 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 Moeba 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cerimônia 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 Problema 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 Rocha 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 Liberdade 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 Libertir 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 Transmissão Transmissão Ainda ainda salário salário mueva mueva desenho animado desenho animado cerimônia cerimônia problema problema rocha rocha liberdade liberdade divertir-se divertir-se armá 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 campanha 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 vivo 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 união 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 revista provista 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 menor 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 comédia 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 reforma reforma extensão 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 Aconselhar Arma Arma Campanha Campanha Vivo Vivo União União Revista Revista Menor Menor Média Média Reforma Reforma Extensão Extensão Aconselhar Aconselhar Instante 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 Cruz 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 Tendência 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 Amgrontar 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 Difundido Diffundiram 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 Sangue 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 Favort 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 Tone 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 Classificação 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 Anunciar 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 Instante Instante Cruz Cruz Tendência 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 Ambrontar 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 Difundido Difundido Sangue 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 Favort 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 Tor 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 flakes Emérêt Ambrontos Tri Newman Lavanderia Ganhar 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 Templo 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 Função 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 Até 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 Folha 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 Existir Existir. 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 Arya. 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 Auxiliar. 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 Orgulhoso. 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 Lavandria. Lavandria. Ganhar. Ganhar. Tempo. Tempo. Função. Função. Até. Até. Folha. Folha. Existir. Existir. Área. Área. Auxiliar. 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 Orgulhoso. Orgulhoso. Redação. 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 Charme. 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 Redação. Reduzir. 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 Transporte. 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 Envergonhado. 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 Casamento. 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 Visão. 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 Internacional. 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 Unidade. 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 Elétricum Redação Redação Charme Reduzir Reduzir Transporte Transporte Envergonhado Casamento Casamento Visão Visão Internacional Internacional Unidade Unidade Elétrico Elétrico Vista 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 Cidadão Cruz 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 Superior 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 Deveria 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 Travesseiro 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 Momento 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 Solgado 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 Sobrinho 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 Vista Vista Cidadão Cidadão Cru Cru Superior Superior Deveria Deveria Geração 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 Travesseiro 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 Momento 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 Soldado Soldado Sobrinho 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 Selecione 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 Certo Proteger 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 Crescer 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 Cossão 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 Rápido 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 Salve 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 Adormecido 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 Unha 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 Cutar 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 Selecionar Selecionar Certo 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 Proteger Proteger Crescer 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 Adormecido. Unha. Unha. Clutar. Clutar. Perda. 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 Consiste. 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 Adicionar. 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 Experimentar. 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 Recioso. 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Algum lugar Algum lugar Algum lugar Atrás 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 Perda Perda Consiste Consiste Adicionar Adicionar Juventude Juventude Experimentar Experimentar Recioso Recioso Remover Remover Em voz alta Em voz alta Em voz alta Algum lugar Algum lugar Atrás Atrás Consultório 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 Educado 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 Limora 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 Pissageiro 수도 Pissageiro 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 Ninho 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 Tender 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 Conduzir 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 Dicionário 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 Criou 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 Verbeiro 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 Consultório Educado Educado Limora Limora Pissageiro Pissageiro Ninho 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 Tender 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 Conduzir Conduzir Dicionário 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 Criou 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 Verbeiro Verbeiro Universo 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 Altura 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 Pressione 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 Seguro 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 Contudo 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 Sofra 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 Obedecer Solta 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 Social Sujeito Junta Sujeito Sujeito Slut Salta Colhaita 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 Colheita Universo Universo Altura Altura Pressione Pressione Seguro Seguro Contudo Contudo Sofra Sofra Obedecer Obedecer Solta Solta Sujeito Sujeito Colheita Colheita Pertencer 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 Sessão Seção 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 Milhão 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 Completo 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 Durante Uniforme 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 Derramar 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 Adiante 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 De várias De várias De várias De várias Difícil 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 Pertencer Pertencer Sessão Sessão Milhão Milhão Completo 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 Durante Durante Uniforme Uniforme Dirramar Derramar Exim Desagem phase Desagem 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 Dirree Agora Desagem Gerardo Desagem Difícil Surdo 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 Tecnologia 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 Polo 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 Junção 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 Vista 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 Conter 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 Solto 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 Abençoe 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 Tubarão 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 Murciaria 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 Surdo 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 Tecnologia 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 Polo 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 Comer Comer AJ Conter Solto Solto Abençoe Abençoe Tubarão Tubarão Morciaria Morciaria Efeito 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 Joelheria 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 Fêmea 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 Curioso 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 Defender 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 Roubar 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 Arnaf 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 Mastigaço 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 colina 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 cebola 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 efeito efeito joalharia joalharia fêmea fêmea curioso curioso defender defender roubar roubar aeronave aeronave mastigar mastigar colina colina cebola cebola cbola antepassado 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 Falhou 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 Coisa 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 Universidade 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 Marinha 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 Inveja 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 Prejuízo 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 Opinião 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 Mentira 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 Nós 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 Antepassado 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 Falhou Falhou Coisa 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 Universidade Universidade Marinha Marinha Inveja Inveja Prejuízo Prejuízo Opinião Opinião Mentira Mentira Nós Nós Falso 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 Ansioso 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 Cultura 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 Simples 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 Senhores Senhores Senhor Senhor Tosse 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 Depender 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 Pressa 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 Leicuna 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 Maneira 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 Falso Falso Oscioso 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 Cultura 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 Simples Simples Senhor 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 Tosse 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 Depende 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 Maneira Desafio 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aluno 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 Ativo 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 Conversação 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 Valor 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 Tarifa 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 Elogio 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 Trilho 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 Conjunto 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 Desafio 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 Lidar com Lidar com Lidar com Conjunto Aluno 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 Valor. Tarifa. Tarifa. Elogio. Elogio. Trilho. Trilho. Conjunto. Conjunto. Acertar. 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 Vista. 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 Clima. 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 Desperdício. 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 Entre Imagina 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 Bravo 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 Deslizar 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 Real 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 Rota 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 Acertar Acertar Vista Vista Clima Clima Desperdício Desperdício Entre Entre Imagina Imagina Bravo Bravo Deslizar 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 Real Real Rota 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 Desastre 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 Grampo 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 Oceano Corrigir Tretar Fortuna Justa 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 Calma 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 Publicum 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 Ferro Ferro Desastre Desastre Grampo Oceano Oceano Corrigir 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 Tratar 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 Morre Calma Sexta Corrigir Cuidado Romance Romance Cibonete 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 Capacidade 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 Advertir 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 Respiração 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 Funcionários Borracha 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 Romântico 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 Cotevelo 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 Orgulho 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 Romântico 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 Cibonete 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 Capacidade Capacidade Advertir 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 Respiração Respiração Funcionários Funcionários Borracha 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 Romântico 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 Cotevelo 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 Orgulho Orgulho Idiota 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 Fundo Fundo Imagem 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 Função 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 Militares 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 Estrangeiro 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 Lançar 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 Cooplar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Língua 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 Idiota Fundo Fundo Imagem Imagem Função Militares Militares Estrangeiro Estrangeiro Lançar Lançar Clar Clar O suficiente O suficiente Língua Língua Ilha 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 Situação Osso 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 Companheiro Companheiro Desapontado 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 Grosso 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 Cancelar 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 Aceita 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 Verdade, 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 ilha, ilha, situação, situação. Osso, osso, companheiro, companheiro, desapontado, desapontado, grosseiro. Aldeia, aldeia, cancelar, cancelar. Aceita, aceita, verdade, 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 reunir, reunir, reunir. Cérebro, 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 cérebro. Diário, diário, diário. Competir. 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 Preambular. 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 Sussurro. 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 Compra. Compra. compra compra greve 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 relativo 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 segredo 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 Reunir. Reunir. Cérebro. Cérebro. Diário. Diário. Competir. Competir. Perambular. Perambular. Sussurro. Sussurro. Compra. Compra. Greve. Greve. Relativo. Relativo. Segredo. Segredo. Inventar. 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 Prazo. 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 Pálcum. 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 Arrepender. 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 Dívida. Dívida 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 Tásse 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 Andorinha 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 Rezão 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 Masculino 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 Inventar Inventar Prazo Prazo Dificilmente Dificilmente Palco Palco Arrepender Arrepender Dívida 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 Taxa Taxa Andorinha Andorinha Razão 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 Masculino Masculino Admirar 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 Altamente 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 Exército 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 Elemento 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 Espaço 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 Excitar 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 Enterrar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Especialmente 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 Cumprimentar 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 Admirar Admirar Altamente Altamente Exército Exército Elemento Elemento Espaço Espaço Excitar Excitar Enterrar Enterrar Além disso Além disso Especialmente Especialmente Cumprimentar Cumprimentar Promessa 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 Vão 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 Comparecer 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 Preparar 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 Remédio 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 TEMPESTAD 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 ESTRUTURA 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO A FUTURO FLUXO 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 PARTIDA 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 VÃO 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 COMPARCER COMPARCER PREPARAR PREPARAR REMÉRIO 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 TEMPESTAD TEMPESTAD ESTRUTURA ESTRUTURA TEMPESTAD 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 Partida Partida Humor 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 Peça 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 Gramática 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 Compartilhar 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 Nervoso 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 Mistério 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 Tradição 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 Claro 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 Preferir Preferir Humor Peça Gramática Gramática Compartilhar Compartilhar Nervoso Nervoso Mistério 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 Tradição Tradição Conectar Conectar Claro Claro Preferir Preferir Pauzinho 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 Temperatura 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 Machucar 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 Editar 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 Adulto 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 Friends Friends Frente 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 A principal A principal A principal A principal Batalha 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 Amarbo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Tozinho Tozinho Temperatura 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 Machucar Machucar Evitar Evitar Amos É Adulto Adulco Além de Ensino Recenter Abulso boy A principal Batalha Batalha Amarbo Amarbo Em vez de Em vez de Liberar 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 Informar 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 Multidão 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 Retorna 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 Dinheiro 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 Receber 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 Força 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 Precida 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 Estômago 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 Liberar Liberar Informar Informar Multidão Multidão Retorna Retorna Dinheiro Dinheiro Receber Receber Força Força Fechar 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 Possível Possível Estômago Estômago Lidar 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 Dobra 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 APOSTA 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 EXPORTAR 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 ACHO 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 JOURNAL 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 VITÓRIA 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 TIGELA 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 DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO LIDAR LIDAR DOBRA DOBRA PERÍODO PERÍODO APOSTA APOSTA EXPORTAR 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 APOURDA APOUTA ACHO APOUTA TIGELA Vitória Tigela Tigela De fato De fato Apesar 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 Nativo 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 Departamento 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 Igual 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 Sólido 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 Tram 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 Balanço 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 Arma de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Mensagem 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 Exercício 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 Apesar Apesar Nativo Nativo Departamento Departamento Igual Igual Solido Solido Ramo Ramo Balanço Balanço Arma de Fogo Arma de Fogo Mensagem 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 Exercício 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 Justo 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 Ocorrer 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 Cintura 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 Voto 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 Gosto 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 Reunçar 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 Quadra 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 Figura 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 TÍMIDO Justo Justo Ocorrer Ocorrer Carpinteiro Carpinteiro Cintura Cintura Voto Voto Gosto Gosto Reunçar Reunçar Quadra Quadra Figura Figura TÍMIDO TÍMIDO MINGAI 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 Amplu 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 Projeto Program Projeto 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 Discutir Falta 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 Chorar 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 Insistir 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 A não ser que é 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 Surceder 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 Ninguém. Ninguém. Amplo. Amplo. Solitário. Solitário. Projeto. Projeto. Discutir. Discutir. Falta. Falta. Chorar. Chorar. Insistir. Insistir. A não ser que é. A não ser que é. Surceder. Surceder. Empregar. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Exigem. 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 Renalizar. 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 Gerir. 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 Contrasts. Contrasts. Contrastes. Contrastes. Em. 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 Autores. 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 Tem. 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 Esop. Tem. 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 ama empregar empregar duas vezes duas vezes exigem exigem realizar realizar gerir gerir contrast contrast em autor autor golpe golpe lama lama objetivo 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 solteiro 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 corrida 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 pia 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 Bastante 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 Casal 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 Oficial 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Confundir 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 Sabedoria 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 Objetivo Objetivo Solteiro Solteiro Corrida Corrida Pia Pia Bastante 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 Casal 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 Oficial 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 Em linha Rita Em linha Rita Confundir 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 Sabedoria 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 Estudia Registro jam Registro rodada Depois de Montanha 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 Piena 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 Águia 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 Casar 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 C 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 Empréstimo C C Grande Aparecer Aparecer Fábrica Fábrica Despertar Despertar Assim sendo Assim sendo Acreditam Acreditam Empréstimo Empréstimo Teto 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 Afeiçoado 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 Experiência 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 Natureza 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 Examinar 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 Afeiçoado Faculdade 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 borboleta 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 droga 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 vantagem 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 maravilha 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 teto 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 afeiçoado 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 experiência natureza 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 examinar examinar faculdade 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 borboleta borboleta droga 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 vantagem 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 maravilha 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 resposta 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 sério 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 maconha 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 Inferior Inferior Resultado 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 Gigante 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Preço 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 Hábito 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 Capitão 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 Resposta Resposta Sério Sério Maconha Maconha Inferior Resultado Resultado Gigante Gigante Confiar em Confiar em Preço Preço Hábito Hábito Capitão Capitão E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Hospedeiro 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 Prazer 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 Voz. Algozão. 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 Amostra. 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 R. R. Erro. Erro. Alvo. 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 Alma 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 Fronteira Fronteira Hospedeiro Prazer Prazer Contra Contra Vós Vós Algodão Algodão Amostra Amostra R Alvo Alvo Alma Alma Sentido 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 Conveniente 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 Congelar 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 Comunidade 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 Antigo 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 Oferta 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 Complexo COMPLEXO SOMBRA QUEIMAR CIRCA CERCA 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 CONGELAR CONGELAR COMUNIDADE COMUNIDADE ANTIGO ANTIGO OFERTA OFERTA COMPLEXO COMPLEXO SOMBRA 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 QUEIMAR 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 CERCA 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 TAL 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 PRÓPRIO 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 INGÉM 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 LINHA CONQUISTAR 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 CHÃO 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 PÁLIVO 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 FORMA 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 GUERRA 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 PATRÃO 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 TAL TAL PRÓPRIO 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 INDEPENDENTE 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 CONQUISTAR CONQUISTAR CHÃO CHÃO PÁLIVO 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 FORMA 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 GUERRA 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 PATRÃO PATRÃO FACTU 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 PLANETA 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 EDUCAR 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 considerar 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 tampa 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 cronograma 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 aumentar 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 depressivo 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 possivelmente 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 FACTO FACTO CULPA CULPA PLANETA PLANETA EDUCAR CONSIDERAR CONSIDERAR TAMPA TAMPA CRONOGRAMA CRONOGRAMA AUMENTAR AUMENTAR DEPRESSIVO 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 POSSIVELMENTE 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 EXEMPLO 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 escriturário 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 através 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 esfregar 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 sociedade 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 fornecem 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 Campo 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 Cadaia Cadeia 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 Adolescente 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 Fio 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 Exemplo Escriturário Escriturário Através Através Esfregar Esfregar Sociedade Sociedade Fornecem Fornecem Campo Campo Cadeia Cadeia Adolescente 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 Fio Fio Trancar 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 Subir 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 Apertar 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 Grau 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 Iumentar 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 Escravo 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 Mordida 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 Forno 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 Mente 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 Resistente 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 Trancar Trancar Subir Subir Apertar 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 Grau Grau Elementar 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 Escravo 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 Mordida 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 Forno 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 Mente 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 Resistente 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 Chefe 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 Um워 Negocio 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 Diferente 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 Academia 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 Espalhar 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 Viver 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 Torre 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 Dúvida 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 Dificas 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 Perdão 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 Chefe 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 Um negócio Um negócio Diferente 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 Academia 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 Espalhar 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 Diferente 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 Dedicar Perdão Perdão Equilibrar 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 Propósito 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 Parece 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 Arrumado 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 Reparar 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 Abaixo 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 Descrever 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 Habilidade 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 De acordo com 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 Raramente 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 Equilibrar 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 Propósito Propósito Aparece Corượng Do acordo com Er様 Corre 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 Abaixo Descrever Descrever Habilidade Habilidade De acordo com De acordo com Raramente Exato 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 Alegria 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 Espero 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 Perceber 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 Concurso 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 Vergonha 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 Personagem 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 Nível 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 Desaparecer 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 Perder-se Perder-se Exato Exato Alegria Alegria Espero Espero Perceber Perceber Concurso Concurso Vergonha 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 Personagem Personagem Nível Nível Desaparecer Desaparecer Perder-se 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 Animado 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 Provável 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 Massivo 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 Médico 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 Sincer 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 Alarme 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 Frase 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 Estranho 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 Que vale a pena Manga 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 Animado 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 Provável 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 Massivo Massivo Médico 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 Frase Estranho Estranho Que vale a pena? Que vale a pena? Manga Manga Nomear 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 Poder 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 POTC 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 PECOTC 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 Lixo Física 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 Seu 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 Nomear Nomear Poder Poder Areia Areia Púgum Púgum Podz Podz Pekoc Pekoc Formato Formato Lixo Lixo Física Física Seu 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 Escorregar 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 Repolho 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 Muito 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 Levantar 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 Escalar 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 Documento 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 Sair 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 Pelação Poluir-se 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 Movimento 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 Escorregar Escorregar Repolho Repolho Muito Muito Levantar Levantar Escalar Escalar Documento Documento Sair 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 Pelação 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 Poluir-se Poluir-se Movimento 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 Pista 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 Pulmão 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 Servir 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 Corredor 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 Músculo 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 Vela 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 Todo 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 Limitar 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 De repente, de repente, amizade, 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 pista, pista. Pulmão, pulmão, servir, servir, corredor, corredor, musculo. Vela, vela. Todo, todo. Limitar, limitar. De repente, de repente. Amizade. Amizade. Tzidir. 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 Terrível. 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 Superfície. 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 Permitir. 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 Em dobro. Admitem. 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 Olavo. 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 Ao lado. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Repetir. 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 Soma. 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 Decidir. Decidir. Terrível. Terrível. Superfície Superfície Permitir Permitir Em dobro Em dobro Admitem Admitem Ao lado Ao lado Que diz respeito Que diz respeito Repetir Repetir Soma Inferno 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 Orar Tartaruga 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 Molhado 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 Aguentar 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 Dor 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 Região 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Poema 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 Duzia 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 Inferno Inferno Orar Orar Tartaruga 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 Molhado 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 Aguentar Aguentar Dor 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 Região 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Poema 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 Dúzia Dúzia Imposto 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 Pó 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado DROCA 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 EXPRESSAR 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 Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, outro, brilho, brilho, brilho. Brilho, produzir, 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 imposto, imposto, pó, pedir emprestado, pedir emprestado, troca, troca, expressar, expressar, além, além, ao longo, ao longo, outro, outro, brilho, brilho, produzir, produzir, ampla, 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 causa, 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 aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio princípio 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 imenso 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 trimestre 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 reclamar 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 importante 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 ervilha 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 carregar 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 ampla ampla causa 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 aviso prévio aviso prévio princípio princípio imenso 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 Importante Ervilha Ervilha Carregar Carregar Concentrado 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 Ataque 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 Acidente 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 Humano 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 Inundar 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 Ordem 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 Assindo 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 Acido Acido eman Excelente 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 ansioso 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 estúpido 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 concentrado concentrado ataque ataque acidente acidente humano humano inundar inundar ordem ácido ácido excelente excelente ansioso 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 estúpido estúpido entrada 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 penir 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 seg seg Cego 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Moria 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 Caminho 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 Importa 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 Ríquido 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 Tribunal 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 Piloto 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 Entrada Entrada Tenir 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 Cego 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 Por pouco Por pouco Memória 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 Caminho 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 Importa 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 Ríquido Líquido Líquido Tribunal 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 Piloto 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 Ferramenta 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 Continuar 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 Inteligente Inteligente Deserto 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 Coragem 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 Culpado 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 Costumeiro 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 Desejo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Selvagem 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 Ferramenta Ferramenta Continuar Continuar Inteligente 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 Deserto 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 Coragem Coragem Culpado 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 Costumeiro 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 Desejo 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 Quadro Armação Quadro Armação Selvagem 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 Névoa 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 Piso peso 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 troque 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 morto 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 capítulo 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 Cega 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 Em vez Em vez Em vez Desenvolve 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 Proveja 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 Escopo 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 Névoa 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 Peso 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 Truque 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 Morto 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 Capítulo 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 Cega Cega Em vez Em vez Em vez Em vez Desenvolve 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 Proveja 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 Escopo 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 Escopo